Você sabe o que é barboterapia? É o tratamento que o Hamilton está recebendo neste instante. Dá pra perceber que é muito mais que fazer a barba. Envolve técnicas de relaxamento facial com o objetivo de liberar endorfina, o hormônio do prazer. Além disso, o uso de toalha aquecida abre os poros da face, o que ajuda no crescimento dos pelos. Bom demais, né? Os cuidados assim é muito bom, né? Você vê o resultado e bem tratado aqui na barbearia é excelente. Também adepto da barboterapia, o Eugênio gosta tanto de caprichar no visual que toda semana vai à barbearia. Eu sou quem abre a barbearia na segunda-feira. Eu tenho horário marcado. Toda segunda-feira, 8h15, eu tô aqui. Depois que eu passo, eles podem começar a atender todo mundo. Tem 15 anos que o Eugênio decidiu usar a barba. Quando a gente usa a barba ou alguém nos ajuda, no caso, o meu titular aqui é o William, ou alguém nos ajuda ou a barba não fica legal. Então a barba requer um cuidado ou a gente tem que tirar toda a barba. Cada dia mais, a indústria de beleza tem se dedicado a fabricar produtos para o público masculino. Além dos tradicionais gel de barbear e da loção pós-barba, hoje existem pomadas, esfoliantes, loção capilar, hidratantes como o Balmin e um tanto de variedades para ajudar os homens a se sentirem mais bonitos. Com tanta opção atraente, o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de produtos para beleza masculina do mundo. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Comércios do Distrito Federal, esse mercado cresce em torno de 12% ao ano. O homem, na verdade, ele está procurando se cuidar mais. A mulher brasileira já é a que mais gasta no mercado de cosméticos do mundo e o homem também já está indo para esse mercado. E eu costumo dizer que não é simplesmente um costume agora. Isso virou realidade e o mercado só tem a crescer cada vez mais. Doze anos atrás, o Jone nem pensava em trabalhar no ramo de beleza. Mas, a partir de experiências ruins que teve em estabelecimentos, ao cortar o cabelo e fazer a barba, decidiu fazer um curso e abriu a própria barbearia. Eu sentia que sempre estava faltando ter realmente a experiência dentro das barbearias. Eu sentia também que o atendimento sempre deixou, às vezes, já o serviço era de qualidade, mas, às vezes, eu era mal atendido. Eu procurei algumas referências nos Estados Unidos e em Londres e trouxe para cá. Obviamente, já começou essa cultura em outros estados e trouxe para Brasília. E só vem tendo sucesso a partir disso, graças a Deus. Hoje, a gente está com duas unidades e, até o final do ano, a gente pretende ter pelo menos mais quatro. Para o Justino, frequentar uma barbearia mais especializada promoveu uma mudança de vida que vai além da vaidade. Os profissionais que o atenderam perceberam que a queda de cabelo dele merecia uma atenção especial. Está ligado diretamente à autoestima. Você se imagina sair na rua com o cabelo ou a barba cheia de falhas, e falhas que parecem doenças que as pessoas associam isso a coisas transmissíveis. As pessoas, você entra no elevador, elas se afastam de você. Então, se você consegue diagnosticar isso bem no início, você consegue tratar o ponto de que essa lesão não progrida e não dá oportunidade que outras abram. Então, assim, está muito ligado à autoestima e, assim, fortemente ligado à questão psicológica mesmo, até psiquiátrica da pessoa.